Eu tenho um palco pra ficar com sono E ver um mundo totalmente estranho Perto de mim é quase mil quilômetros Eu dou um palco pra ficar distante Eu dou um palco pra ficar insone Como um zumbi no meio da cidade A rua cheia de atropelados Eu dou um palco pra ficar com sono Eu dou um palco pra ficar de boa Amor tecido no meio da rua Como um faquinho em posição de lotos Durante carros, caminhões e ônibus Eu dou um palco pra ficar de coma Eu dou um palco pra entrar em transe Amanhecer lembrando uma ruína O dia escuro e a noite clara Oh 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 Eu dou um pouco pra ficar com sono Viver um mundo totalmente estranho Perto de mim é quase mil quilômetros Eu dou um pouco pra ficar distante Eu dou um pouco pra ficar insome Aforquecido no meio da rua Aforquecido no meio da rua Eu dou um pouco pra ficar com sono Eu dou um pouco pra ficar de boa Aforquecido no meio da rua Como um saquinho em posição de lótus Por entre carros, caminhões e ônibus Eu dou um pouco pra ficar em transe Eu dou um pouco pra ficar de coma Amanhecer lembrando uma ruína O dia escuro e a noite Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu dou um pouco pra ficar de boa Eu durmo um pouco pra ficar com sono Transcrição e Legendas Pedro Negri